supostamente, um vídeo meu foi utilizado pra treinar os modelos, é chat? Eu quero a minha porção do morango, cara, sinceramente eu não sei mais o que te falar, tá? Eu continuo vendo essas notícias, o trabalho remoto precisa ser proibido, sério, precisa ser proibido? Aí eu fui no Twitter e no LinkedIn e eu fiz a seguinte pergunta deixa eu ver uma coisinha aqui, tu tá trabalhando 100% remoto hoje? E cara a resposta me me deixou surpreso. Inclusive assim um jovem tranquilão deixou um comentário lá nessa enquete ele falou o seguinte, 5 anos de trabalho 100% remoto, graças a Deus trabalho que não é remoto é bico, serve só pra pagar as contas e aprender até achar um 100% remoto 27 likes e eu ainda fiz uma pergunta pra ele que vamos ver se ele responde até o final desse vídeo. Eu falei o seguinte Cristiano, aka jovem tranquilão tu trocaria o remoto por uma oferta pra trabalhar presencial em um outro país? Se assim, qual país seria esse? Vamos ver se ele responde. No LinkedIn a gente teve 5.700 votos. Não é pouca coisa, cara. Quase 6.000 desenvolvedores respondendo a pesquisa é um valor considerável, tá? Sim, 100%, 64% então não trabalho um híbrido 21% e escritório apenas 15%. Agora, no Twitter vamos ver se tem alguma diferença no Twitter. No Twitter deu 67% pra sim 100% remoto então comparando aqui 64% tá bem bem parelho 18% no híbrido versus 21% no LinkedIn 15% no escritório todos os dias 14% aqui tivemos 1.400 votos então assim dá pra dizer aí que 15% da galera que me segue tanto no LinkedIn quanto no Twitter estão trabalhando no escritório todos os dias mas essa não é a impressão que eu fico, entendeu? Vendo as notícias o trabalho remoto precisa ser proibido isso me dá a impressão que o trabalho remoto acabou, tá ligado? E recentemente saiu um estudo aqui do Gartner dizendo sobre os dados já estarem disponíveis os mandatos de retorno ao escritório não compensam os riscos de talentos quase 3 anos quase 3 quartos dos executivos dizem que como é que eu li quase 3 anos, cara? quase 3 quartos dos executivos dizem que as ordens de retorno ao escritório o RTO são uma fonte de conflito de liderança segundo a falta de equilíbrio entre vida pessoal e profissional está entre os 5 principais motivos pelos quais os funcionários pedem demissão e é isso que eu fico pensando quando alguém diz assim cara, eu só trabalho se for 100% remoto na verdade o que essa pessoa quer dizer é que ela não quer se deslocar perder 2 horas no trânsito ela quer passar mais tempo com a família e aí aqui eu vou dizer bem a real, tá ligado? no meu caso tá? no meu caso isso aqui até que não conta muito porque se eu fosse para o escritório provavelmente eu ia levar cerca de 20 minutos de bicicleta então o fato de eu não querer ir para o escritório não está relacionado com deslocamento mas está muito relacionado com passar tempo com a família com a Sara tá? e isso aqui com a Chloe e como é que isso aqui cara, se converte para mim? por exemplo almoçar juntos fazer uma pausa de 15 minutos cara para dar uma caminhadinha esse tipo de coisa aqui ele converte 100% em work life balance agora antes da pandemia era diferente eu era 100% pro ir para o escritório mas o cenário que a gente tinha aqui em casa era que por exemplo a Sara ela estava indo para o consultório que ela trabalhava não fazia sentido nenhum eu ficar trabalhando de casa sozinho todo mundo ia para o escritório que essa é outra questão uma das coisas que me pega muito é o o híbrido então eu não sei o que tu acha comenta aqui mas para mim se não é 100% remoto tem que ser 100% presencial aí nesses casos o trabalho remoto precisa ser proibido alguns dias na semana claro então o híbrido que eu acredito é o híbrido onde o time está junto 100% presencial em algum dia da semana porque a pior coisa que tem é tu ir para o escritório e precisar entrar no Skype no Zoom para fazer uma reunião com alguém que ficou em casa naquele dia mas é assim claro a gente tem alguns discursos mais puristas do escritório mas jogar a culpa na falta de eficiência por conta do trabalho remoto que é esse aqui não é apenas uma questão de produtividade acho que é moralmente errado é uma frase que o Elon Musk já tinha dito faz bastante tempo faz quase um ano a gente até já falou sobre isso aqui no canal mas deixa eu dar uma lida nisso aqui quando a pandemia da Covid-19 atingiu o mundo trabalhar em casa se tornou uma norma eu lembro desse dia até hoje eu lembro quando tinha 6 casos de Covid na Holanda e eu falei pro dono da startup que eu trabalhava cara o negócio chegou aqui qual é o nosso plano semana que vem já vai ser 60 100 casos 200 casos o que a gente vai fazer a gente vai continuar vindo trabalhar qual é que vai ser a política da empresa a gente tem que preparar uma VPN porque a gente não consegue acessar hoje os serviços que a gente precisa de casa e cara era incrível ninguém estava preparado não sei se tu lembra desses primeiros dias onde a galera não tinha nem acesso muitas vezes ao GitHub de quando estava rodando on-premise que tempos a gente viveu e já passou tanto tempo parece que foi ontem embora fosse a única opção no início muitos de nós agora adotamos esse modelo de trabalho talvez por mais tempo do que o necessário recentemente o SEO do Google Eric Smith refletiu sobre essa mudança e disse o Google decidiu que o equilíbrio entre vida pessoal e profissional ir para casa mais cedo e trabalhar em casa são mais importantes do que vencer todo mundo na verdade culpa a queda da produtividade com o fato das pessoas trabalharem de casa mas também todo mundo fala da bolha que a gente viveu todo mundo fala que fala dessa nova geração de desenvolvedores que é muito fraca que conseguiu emprego porque as empresas estavam contratando a rodo porque tinha muito dinheiro no mercado então nós temos aqui um cenário que é o seguinte causa como é que se fala mesmo causa causa versus correlação causation versus correlation que é basicamente colocar a culpa do Google por exemplo não querer vencer no sentido será do que ele estava para trás na corrida de inteligência artificial por ter decidido que o equilíbrio entre a vida pessoal e o profissional dos funcionários era mais importante mas e se isso na verdade for só uma correlação das péssimas contratações e não necessariamente do trabalho remoto cara agora deixa eu te contar o seguinte eu inclusive tenho amigos que trabalham remoto do Brasil para o exterior algum deles utilizam até mesmo React e eu vou te falar uma coisa que eu sempre falo para eles cara utiliza a High Globe se tu trabalha remoto do Brasil para o exterior de forma mais específica para os Estados Unidos que é onde a High Globe pode te ajudar agora daí eles me falaram por que Lucas por que? daí eu falo cara tu não acompanha meus vídeos? eu já falei lá da High Globe nos meus vídeos eles falaram não acompanha mas repete para mim porque eu perdi eu falei cara a High Globe ela possui a menor taxa do mercado a gente está falando de 0,4% em retiradas via Pix que entra na hora é super seguro e tu ainda pode fazer resgate parcial Lucas o que isso tem a ver resgate parcial? não sei se tu sabe mas tem muitas plataformas que quando tu vai fazer o recebimento tu precisa fazer a remessa do valor inteiro não é o caso da High Globe na High Globe digamos que tu está trabalhando remotamente e tu está ganhando 5 mil dólares se tu quiser agora aproveitar o câmbio que está legal e trazer nesse momento via Pix 2 mil dólares 2 mil dólares tu consegue fazer tu não vai ter custo de OF tu não vai ter nenhuma assinatura que tu está pagando ou alguma taxa extra não é 0,4% e além do mais se tu usar o meu cupom que é Montano20 e clicar no link que está aqui na descrição tu ainda ganha 20% de desconto nessa taxa de 0,4% durante 3 meses para novos usuários ou seja sem deixar nenhum dinheiro na mesa agora ok tu não retirou o restante do teu dinheiro mas tu quer usar ele não tem problema com a High Globe tu tem uma conta bancária americana e eles te dão um cartão de crédito mastercard internacional tu pode adicionar na tua wallet e pagar com ele em qualquer lugar do mundo tanto em lojas virtuais quanto em lojas físicas então recapitulando trabalha remoto do Brasil para os Estados Unidos o teu empregador vai te pagar lá dos Estados Unidos tu pode abrir uma conta na High Globe tu ganha acesso a essa conta americana o teu empregador vai fazer uma transferência tipo local para essa conta tu pode fazer saques esses saques não precisam ser de remessa não são uma remessa tu pode fazer a retirada via Pix da quantia que tu quiser tu paga apenas 0,4% de taxa sem IOF sem assinatura e tu ainda com o meu cupom montando 20 tu ainda ganha 20% de desconto nos primeiros 3 meses em cima dessa taxa beleza? agora não faz com meus amigos e não fica me perguntando de novo é a melhor opção para ti o Smith destacou a realidade observou que startups como a OpenIA estão dominando o Google porque os funcionários dessas grandes empresas vão ao escritório apenas um dia por semana ironicamente em abril de 2021 o atual CEO do Google Sandar Pichai sugeriu que a maneira ideal de alcançar o equilíbrio entre vida pessoal e profissional é oferecer aos funcionários dois dias de trabalho em casa mas parece que a zona de conforto não é para inovadores vários cientistas do Google DeepMind deixaram a empresa para estabelecer novas startups de IA e aí nessas novas startups a galera está trabalhando do escritório ou está trabalhando de casa um desses empreendimentos é a startup H sediada em Paris que desenvolve modelos de IA fundamentais a Mistral AI outra empresa de IA fundada em 2023 por ex-pesquisadores do Google DeepMind e Meta foca na construção de modelos de IA comerciais e de código aberto falando em treinamento de IA saiu esse vídeo aqui lá do vlog Brothers Is Google training AI on YouTube vídeos? então o Google está treinando ou não a inteligência artificial deles usando os vídeos do YouTube e eu super recomendo vocês assistirem esse vídeo aqui ele está em inglês mas tem legenda mas uma das coisas que ele fala é o seguinte é isso aqui mil setecentos mil setecentos mil mil cento e trinta e três mil cento e trinta e três mil cento e setenta e três mil vídeos do YouTube tá de quarenta e oito mil canais foram digamos fornecidos num dataset de treinamento de modelos utilizados por Antropic NVIDIA Apple e Salesforce de acordo com o Proof News e aí eu entrei no site deles só de frescura só pra ver tipo assim será que eu tô num desses nesses cento e setenta e três mil canais aí e cara não é que tava um vídeo meu foi utilizado pra treinar os modelos supostamente então é chat eu quero a minha porção do morango não não me vem com essa então Unriched Una Charated Labs uma startup de IA generativa foi lançada por três pesquisadores do Google DeepMind David Ding Charlie Nash e Iroslav Janin além disso a Sacani AI sediada em Tóquio foi fundada por David ex-pesquisador do Google várias startups de IA sendo fundadas por ex-Googles ok a lista continua o que que isso tem a ver eu não sei segundo essa notícia dá a crer o fato do Google digamos ser mais flexível e focar no work-life balance fez o Google focar menos em inovação e fez os pesquisadores saírem do Google pra fundar suas próprias startups é isso que eles querem nos convencer e aí a matéria continua trabalhar em casa é uma questão moral no início de 2023 Elon Musk CEO da Tesla ganhou as manchetes por se opor a cultura do trabalho remoto ele fala o seguinte acho que toda a noção de trabalho em casa é um pouco como a citação falsa de Maria Antonieta deixa os comer bolo disse Musk a CNBC não é apenas uma questão de produtividade acho que é moralmente errado Musk observou que se alguém planeja trabalhar em casa mas espera que os outros como aqueles que fabricam carros preparam entregam comida ou consertam a casa vão trabalhar todos os dias então isso é moralmente correto correto ou errado eu acho que uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa falando sobre produtividade falando sobre produtividade a minha dislexia está muito forte hoje falando sobre produtividade o CEO da OpenAI Sam Altman morangos observou na sua horta de morangos observou no ano passado que funcionários trabalhando em casa criam confusão enquanto trabalhar no escritório cria novos produtos aos causadores de confusão deixa eu vou dar uma opinião meio impopular eu concordo com Sam Altman as vezes sabe por que? porque pra conseguir que o time trabalhe bem junto tu precisa ter uma coisa chamada soft skills então aqui vai minha opinião impopular nem todo mundo tem soft skills suficiente pra trabalhar remoto e ser produtivo em equipe porque o que eu descobri é que quando tu tá trabalhando remoto as discussões acontecem em momentos de foco em momento que tu tava fazendo uma outra coisa o erro todo é abrir a chamada e já começar a falar de coisas técnicas e a pessoa vai assim onde tu quer chegar com isso onde eu quero chegar com isso é o seguinte no escritório tu tem algumas interações mais informais entendeu então por exemplo se tu quer discutir algo tu pode convidar a pessoa pra ir tomar um café tu pode perguntar o seguinte cara tu quer almoçar vamos lá almoçar sabe 11h50 tu passa pela mesa do cara vamos lá almoçar aí tu vai pra almoçar e tu fala tá ligado aqueles schedulers que a gente tava conversando yada 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 ou talvez por exemplo depois de mandar tudo por chat e falar de forma síncrona tu encontra a pessoa no corredor e aí tu troca uma ideia e aí tu tem aquela interação que quebra aquele desconforto todo da última discussão técnica felizmente bola que segue discussão técnica bom soft skill não cria conflito nenhum ok eu quero voltar pro escritório não eu não quero voltar pro escritório mas eu preciso ser sincero comigo mesmo e no escritório não necessariamente tu vai trabalhar ir ao escritório realmente prova a produtividade de um funcionário no ano passado a Amazon instituiu que seus funcionários voltassem a trabalhar 3 dias por semana no escritório o CEO da empresa enviou uma mensagem de alerta dizendo que as pessoas que não querem voltar ao escritório precisam saber que não vai dar certo pra elas após esse anúncio um grupo de funcionários protestou na sede da empresa em Seattle se você mora em uma cidade se você mora em cidades de trânsito intenso como bengaluru então o cenário é bengaluru bengaluru então o cenário é 4 horas de viagem para 9 horas de trabalho então ser produtivo depois de longas horas de viagem é uma questão preocupante aí aqui até o cara fala né ir né coming ir pro escritório não é mais uma coisa que estar trabalhando no escritório empresas de tecnologia empresas de tecnologia apresentam novos truques não importa o que um funcionário pensa ou deseja a era do trabalho remoto chegou ao fim pois as empresas de tecnologias estão implementando truques para atrair os funcionários de volta ao escritório a partir de maio de 2023 a Whirlpool permitiu que os funcionários escolhessem 3 dias da semana para trabalhar no escritório oferecendo atividades no campus para tornar o turno mais atraente e lá volta as mesinhas de ping pong e aí eles terminam o seguinte aqui bem não posso esquecer a sugestão do fundador da InfoSys de que os jovens indianos deveriam trabalhar 70 horas por semana a Narayana aí precisa aprender 70 horas lá na Índia o cara está trabalhando por isso que o Brasil é muito mais produtivo a gente trabalha 80 horas por semana 70 horas por semana como é que esse cara quer entregar um PIB desse jeito mas ele não mencionou que os funcionários deveriam trabalhar somente no escritório talvez isso seja um ponto positivo não sei talvez ela queria dizer que trabalha 40 horas nos escritórios das 30 de casa e aí lá no LinkedIn deixa eu ver alguns comentários alguns depoimentos o Lucas falou aqui desde 2020 estava em remoto full time agora comecei em um que vai algumas vezes por semana no escritório confesso que a ida ao escritório tem me feito bem mas claro eu pago 20 euros de Uber para ir e não tanto com transporte público mesmo aqui sendo menos caótico falar aqui também graças ao bom Deus só remoto aqui aí tem o depoimento do jovem tranquilão que ainda não respondeu a minha pergunta mas jovem tranquilão se tu estiver assistindo esse vídeo comenta aí para a galera e cara tu trocaria o remoto por uma offer para trabalhar presencial em outro país se sim qual país seria esse o pessoal está curioso quer dizer eu estou curioso eu não sei se o pessoal está curioso também o Márcio fala aqui eu também trabalho em full remote há 5 anos mas trabalhei outros 20 no 100% presencial sinceramente não sei porque demonizam tanto trabalho no escritório e todos já sabemos que pegar transporte é uma bosta eu voltaria facilmente para o 100% presencial se isso fizer sentido no meu plano financeiro e pessoal pelos comentários aí do post dá para ver que uma galera queria ter só um emprego sei que esse pensamento é a faca e o queijo que empregadores precisam para impor ambientes insalubres e salários baixos mas também julgar que o trabalho em office é apenas um bico na minha visão também é um pensamento que só vai te levar a trabalhar para o resto da vida mesmo que seja em casa aí o Márcio mandou a Piu o Felipe falou o seguinte Lucas eu não sei o jovem tranquilão mas sendo sincero eu iria muito feliz se fosse para ganhar um valor legal que me possibilitasse morar do lado do trampo num lugar qualquer país ou cidade com uma qualidade de vida maneira segurança transporte saúde etc num regime profissional que também desse uma qualidade de vida bacana férias licença paternidade auxílios diversos e etc qualquer coisa diferente disso eu avalaria o quão distante é do que eu desejo e daí definiria se valeria a pena mesmo ou não mas é aquilo apenas a minha opinião já o Davidson falou o seguinte Felipe concordando com aquilo de cima né queria poder responder mas não estou trabalhando ainda porém concordo com a sua opinião afinal trabalhar de uma forma que eu me sinta bem ou tenho uma boa qualidade de vida será melhor o Leandro falou Lucas eu moro a 350 km de companhiaque e vou na empresa uma vez por mês companhiaque é aquela loja de chocolate né e eu vou uma vez por mês no máximo duas vezes no mês e tem alguns meses do ano que eu nem vou eu considero remoto eu me considero remoto e você eu também te considero remoto é mais ou menos que nem eu eu tenho um escritório eu posto um escritório 20 minutos de bike aqui de casa mas eu trabalho a maior parte do ano digamos assim 362 dias do ano de casa agora eu quero fazer a pergunta pra ti que trabalha remoto se tu recebesse uma oferta pra trabalhar presencial como que essa oferta poderia ser pode ser em qualquer lugar do mundo pode ser no Brasil pode ser qualquer valor realistamente falando ok realisticamente falando ou realistamente falando eu acho que é realistamente falando então realistamente falando comenta aqui embaixo como é que seria essa oferta pra ti e parabéns pra ti que chegou até o final desse vídeo porque eu confesso que o meu meu TDAH pegou forte nesse vídeo aqui e aí e aí Obrigado.